Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é segunda-feira, de feriado, e eu vou postar esse vídeo pra vocês explicando como funciona uma rotina ou como eu me organizo pra gravar os meus vídeos. E vocês sempre me perguntam lá no Instagram como eu vejo os conteúdos, como eu me organizo, enfim, né, tipo, no geral. E hoje, então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo, gente, é em collab com a Nicole Vieira, vocês já conhecem essa linda, maravilhosa minha amiga, que a gente sempre procura trazer umas collabs que vão inspirar vocês ou que vão ajudar vocês de alguma forma. Então, hoje, esse vídeo é uma collab com ela. Assim que você terminar aqui esse vídeo, de assistir o meu vídeo, né, corre lá no canal dela que também vai ter um vídeo sobre esse tema pra vocês irem lá conferir, tá bom? Então, gente, antes de vocês continuarem o vídeo, eu já vou convidar vocês pra irem conhecer o meu Instagram. Então, se vocês não me conhecem, meu nome é Renata Beira, vou deixar aqui meu arroba passando. E também um pouquinho do meu feed pra vocês irem lá conferir. Eu sempre converso com vocês mais no dia a dia, sempre coloco uma caixinha de perguntas. E é isso, gente. Então, hoje, a gente vai ter um momento, assim, pra mostrar pra vocês como que funciona, assim, tudo por trás de uma gravação. Como eu falei pra vocês, hoje é segunda-feira, feriado. Eu não costumo gravar durante o dia, porque durante o dia eu estou no escritório, né? Mas, como hoje é feriado, não estou no escritório, eu vou aproveitar para gravar. E, geralmente, isso acontece, gente, quando eu tenho uma rotina, assim, no sábado, que é um dia que eu consigo, assim, ter mais livre pra mim, né? E é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer uma maquiagem bem levezinha aqui, pra gente já começar, então, o dia se organizando. Opa! Eu tenho dois vídeos pra gravar hoje, vou mostrar pra vocês também como eu me organizo, né? Mas, primeiramente, eu farei, então, uma make bem basiquinha mesmo, ou não tão básica assim, pra gravar, tá? Vou deixar vocês meio de ladinho aí, que daí vocês conseguem ver tudo que eu estou fazendo no meu rosto. E eu sempre, gente, como hoje é dia, é... Durante o dia e eu ainda vou sair pra algumas coisas, eu vou passar um protetor solar. E eu não vou fazer bem passo a passo, assim, porque esse vídeo não é o objetivo, né, gente? Eu já fiz muitos vídeos de maquiagem. Vou deixar, inclusive, a minha playlist de maquiagem aqui embaixo, pra que vocês possam ir lá conferir. Depois do protetor, eu vou passar o meu primer. A base, gente, que eu comecei a usar por agora, é essa daqui, ó, da Dalla Makeup. E eu achei ela bem boa, apesar de não ser bem o tom da minha pele, eu consigo disfarçar ela com o resto dos produtos. Ó, ela é bem amarelada. Já vou aproveitar a minha maquiagem, porque eu tenho, gente, tem um almoço pra ir na casa da minha sogra, então já se arruma pra duas coisas, né? Bom, gente, o próximo passo, então, eu já vou direto pro contorno. Estou fazendo muito isso ultimamente. E eu tô usando esse daqui, ó. Ele é da Miss Larry, um blush, na verdade, e a cor dele é número 2. Mas eu tô gostando muito de usar ele como contorno. Vou contornar a minha sobrancelha. Gente, quando eu faço maquiagem pra gravar, ela é assim, ó, bem marcada, porque na câmera não aparece direito. Então eu tenho que deixar ela um pouco mais marcada mesmo, pra que funcione bem. E só depois, então, eu venho selando com o pó. Já vou aproveitar e vou passar o meu iluminador. Esse daqui é da Mari Maria, esse chama Estela, eu gosto muito dele. E agora, gente, eu vou fazer o olho. Vou usar a minha paletinha Baby Peach da Colourpop. E eu vou começar, gente, ó, esse rosinho aqui, ó, que o nome dele é Peach. E depois eu venho com o laranjinha, que se chama Ochre. Vou usar uma sombra que se chama Get Even, que é laranjinha, assim, ó, pra colocar nessa parte aqui. E, gente, da minha outra paletinha da Colourpop, que é a All That, eu vou usar esse branquinho aqui, ó. Com um pincelzinho que tem uma pontinha um pouquinho mais definidinha, assim, eu vou passar um pouquinho do laranja abaixo aqui nos meus cílios inferiores. E meu olho está pronto. Eu fiz um negócio bem basiquinho, assim, mesmo. porque eu ainda não sei, né, se eu vou gravar só um vídeo ou mais. E aí, dependendo, eu consigo ir mexendo no olho pra modificar um pouquinho a maquiagem. Agora, gente, eu vou passar um lápis branco, que eu gosto muito de passar embaixo. E vou passar um rímel. Gente, pra gravar, eu gosto muito de usar lip tint, porque é um negócio que... ele é mais difícil de sair, né? Então, eu vou pegar aqui, vou passar um demaquilante na minha boca. E vou usar esse lip tint aqui, que é o da Ruby Rose. Eu tenho gostado muito dele. A cor dele é Fresh Real Real. E ele é um gel tint na cor Red. Depois que eu passo ele, eu gosto de passar esse Amora Shine, da Nivea, que é um hidratante. Ele é um hidratante que ele deixa o lábio com cor, sabe? E prontinho. Acabei de passar. a minha última parte da minha maquiagem. Agora, gente, eu preciso dar um jeito no meu cabelo. Ainda não sei o que fazer, mas eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu termino de maquiar nesse nível de bagunça aqui, ó. Fora que eu tava tentando arrumar a minha penteadeira. Então, antes, eu vou arrumar tudo isso daqui pra depois a gente começar a gravar. Bom, gente, já dei uma arrumadinha aqui pra eu começar a me achar. E agora, gente, ó, troquei a minha roupa, coloquei uma calça, uma blusinha, fiz esse corte aqui, fiz esse penteadinho aqui que eu já ensinei aqui no canal, que eu só amarro meu cabelo pra cima e coloco um lenço, que eu gosto bastante. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu me organizo pra gravar os meus vídeos. Vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que eu gosto de ter um planner mensal, né? Estamos em outubro. E, ó, esse meu planner, ele tá vazio porque eu tô escrevendo em outro que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu tinha feito um planejamento que eu gostaria de passar três vídeos na semana, mas, por enquanto, eu não consegui manter. E eu sempre faço, então, ó, eu tenho muitos planejamentos aqui de vários meses, mas o que eu gosto de fazer é ter isso daqui, porque daí eu já sei o que eu quero gravar, entendeu? Então, eu venho aqui nos meus dias que eu pretendia gravar vídeos e eu sei, basicamente, o que eu quero gravar. O vídeo de hoje que eu vou gravar vai ser como comprar na Shein, que é um vídeo que eu tinha prometido pra vocês. Então, ó, eu já coloquei aqui o meu passo a passo. Tudo que eu tenho que falar é tipo um roteirinho que eu gosto de fazer antes de gravar esse tipo de vídeo. E agora, o que eu tenho que fazer é arrumar o meu cenário que vai ser o meu quarto. Fiz minha gambiarra aqui, ó. Botei a minha mesa de passar roupa e a minha luminária, que é a minha ring light, né? E eu já vou falar pra vocês tudo que eu uso pra gravar, geralmente. Deixa eu só pegar aqui porque eu pedi o meu tripé, mas ele ainda não chegou, então estou sem tripé pra gravar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa minha ring light aqui, gente, eu já tenho um vídeo falando sobre ela aqui no canal. Ela é uma tomate MLG 48A, se eu não me engano. E ela tem 45 centímetros. Ela é muito grande, ó, a diferença da minha mão. Sério, é muito, muito grande. E por enquanto eu vou usar esse potinho aqui pra poder dar altura pra eu poder gravar. Bom, gente, estou prestes a começar esse próximo vídeo aqui. Então, eu estou gravando aqui pra vocês verem mais ou menos como é que vai funcionar. Mas eu estou gravando com o celular, então vai dar uma diferencinha de cor aí, tá? E eu vou usar a câmera agora pra gravar, mas é isso. Então, até daqui a pouquinho. Ó, gente, então, eu vou trocar o cartão de memória aqui, porque como não sei o que é dito pro meu irmão não se perder nas filmagens, eu vou fazer isso. Esse aqui é o meu próximo vídeo que vai sair nessa mesma semana, né? Esse vídeo sai na terça, que vocês estão assistindo. E o próximo vídeo sai na quinta, que vai ser como comprar roupas na Shein. Então, eu estou gravando dois vídeos ao mesmo tempo. É meio confuso, é, mas no final dá tudo certo. Então, eu tenho três cartões de memória e eu vou intercalando. A minha câmera é essa daqui, ó. É uma G7X Mark II. Ela levanta a tela assim. e quando eu ligo ela é assim, ó. Eu tenho gostado muito dela. Eu tenho 36 minutos pra eu... pra eu gravar ainda. E eu vou, então, colocar no timelapse de vocês aqui pra que eu consiga gravar aqui, prestar atenção aqui. Bom, gente, e pra finalizar as gravações de hoje, né? Que eu já gravei um vídeo. Agora eu vou gravar um Reels sobre calomila pro cabelo. Então, eu vou arrumar o cabelo de novo. Ai, esses elásticos acabam com o cabelo, sério. E o Reels eu sempre gravo direto com o celular porque eu não tenho muita paciência de fazer com a câmera pra jogar pro... pro celular. Então, eu já vou direto com o celular. Eu vou arrumar meu cabelo aqui e trocar a minha buja. E eu vou tomar banho daqui a pouco, mas eu não vou lavar o meu cabelo porque amanhã da manhã eu vou pra academia. Então, pra mim, não vai fazer muita diferença tipo, lavar o cabelo agora. Porque eu vou direto amanhã já. Então, meu cabelo vai ficar todo sujo amanhã cedo. E eu ia arrumar meu cabelo, gente, mas eu acho que eu vou deixar meu cabelo liso assim mesmo. E aqui, ó. Vou tirar essa caminete que meu rarinho já entrou aqui. mas eu vou gravar bem aqui, ó. Por causa da parede branca. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ó, gente, eu gravei o Reels e agora eu vou editar. E eu salvei ele, gente, porque eu preciso editar as... os escritos. Então, eu já coloquei uma foto aqui que eu quero que apareça. e agora eu vou editar, então, é a parte escrita, né? E esse aplicativo aqui é um InShot. Eu gosto muito dele. E eu vou editar aqui e eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, gente, e ficou assim, ó. Esse tipo de conteúdo é o que eu posto lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai lá conferir. E aí Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Compartilhei com vocês aí um pouquinho de como é gravar vídeos e como que é a rotina por trás de um vídeo postado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe seu like, compartilha com alguém que você gosta, se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E não deixa de ir lá conferir o vídeo da Nicole também. que tá muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!